Servidores da Univasf podem se inscrever até quarta-feira no webinário Medidas de Biossegurança para Prevenção da Covid-19 no Retorno ao Trabalho Presencial. A iniciativa é do Sub-Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, o CIAS da Univasf. O evento vai acontecer no formato online na quinta-feira, das duas e meia até as quatro horas da tarde. As inscrições podem ser feitas no site abre.ai.webinario.cias. A Secretaria de Educação à Distância da Univasf está selecionando professores temporários para o curso de graduação de Administração Pública. São três vagas para servidores da Univasf ou professores da rede pública com experiência no Magistério Superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de março. Saiba mais no site sistemas.univasf.edu.br.ps Estudantes de graduação da Univasf e de outras universidades são convidados a participar de um estudo sobre condições de saúde e qualidade de vida. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Saúde, Educação e Educação Física, o GPEF, da Univasf, em parceria com o Centro de Investigação de Atividade Física, Saúde e Lazer da Universidade de Porto, em Portugal. Os interessados podem acessar o formulário até março pelo site abre.ai.pesquisa.gpef. A Univasf informou, por meio de nota, que a terceira confirmação da permanência na lista de espera está prevista para março, enquanto o quarto remanejamento do Sisu vai acontecer em abril. Para ficar atento às atualizações da Comissão Gestora do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presenciais da Univasf, acesse o site portais.univasf.edu.br.estudante. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, divulgou o resultado final da chamada de número 18 de 2021. A Univasf teve três projetos contemplados através dos professores Jackson Roberto Guedes, do Colegiado de Farmácia, Sirius Oliveira, do Colegiado de Geografia, e Elson de Assis, do Colegiado de Artes Visuais. Parabéns a todos! Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima! Tchau!